Alô, alô, na ação, informação de última hora, o Flamengo negocia a contratação do astro Gareth Bale, do Los Angeles, dos Estados Unidos, a liga MLS. Grande camisa 11 aí do Los Angeles, o ex-atleta do Real Madrid, Gareth Bale, pode estar deixando seu atual clube para viver um novo desafio em sua carreira. Um dos principais nomes deste elenco do Los Angeles Futebol Clube, a Sky Sport News informa que o Flamengo deve oficializar uma grande proposta e tirar Gareth Bale do Los Angeles nos próximos dias. Segundo a fonte, o staff de Gareth Bale deu sinal verde para o rubro negro carioca avançar do interesse pelo atacante. A fonte ainda afirma que o valor da compra do camisa 11 deve chegar a 10 milhões de euros, o que daria convertido na cotação atual mais de 56 milhões de reais. E que o apoio entre as partes deve ser concretizado, finalizado nas próximas semanas ainda. Gareth Bale está com 33 anos de idade e pelo Los Angeles ele disputou 14 jogos com 3 gols anotados. E aí, nação rubro negra, o que você acha sobre Gareth Bale no Mengão? É um bom reforço para o Flamengo? Deixe a sua opinião aí nos comentários e também deixe aí de qual cidade você está nos assistindo. É sempre muito importante a sua participação, o seu comentário. No mais, eu te agradeço pela audiência e até o próximo vídeo. Canal Redação, Ninho do Robô, tudo sobre o Mengão Boladão! Tchau! 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 Tchau!